Novidade nova, é o Biel Escambozo, tô dizendo né? O meu nome é Gabriel, o Biel Escambozo, aquele que tira brabo, aquele que tá gostoso Eu não gosto de falar, eu gosto é de fazer Ela sentiu curiosidade e vi me conhecer Peguei ela e dei um trato e ela espalhou o boato O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quarto, botando pra fuder Tento no bico da Glock, rebola e tira o short e vem vamo fuder Vem, rebola o nosso apica, eu sei que tu se excita e deixa o rumo mexer O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quarto, botando pra fuder O meu nome é Gabriel, o Biel Escambozo, aquele que tira brabo, aquele que tá gostoso Eu não gosto de falar, eu gosto é de fazer Ela sentiu curiosidade e vi me conhecer Peguei ela e dei um trato e ela espalhou o boato O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quarto, botando pra fuder Tento no bico da Glock, rebola e tira o short e vem vamo fuder Vem, rebola o nosso apica, eu sei que tu se excita e deixa o rumo mexer O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quarto, botando pra fuder Vem, rebola o nosso apica, eu sei que tu se excita e deixa o rumo mexer Vem, rebola o nosso apica, eu sei que tu se excita e deixa o rumo mexer Vem, rebola o nosso apica, eu sei que tu se excita e deixa o rumo mexer Vem, rebola o nosso apica, eu sei que tu se excita e deixa o rumo mexer Vem, rebola o nosso apica, eu sei que tu se excita e deixa o rumo mexer Vem, rebola o nosso apica, eu sei que tu se excita e deixa o rumo mexer Vem, rebola o nosso apica, eu sei que tu se excita e deixa o rumo mexer